A medida que nós avançamos no recorte cronológico da Idade Moderna, a tradição clássica da arquitetura europeia se apresenta como um sistema teórico e técnico cada vez mais elaborado e com uma combinação cada vez mais diversificada de práticas construtivas e divisões de mundo. As ordens de colunas dos antigos gregos e romanos e seus princípios de composição se estendem no tempo e no espaço e se adaptam às mais variadas necessidades funcionais, simbólicas e construtivas. Assim como os intelectuais, artistas e construtores do século XV, nós também vamos nos perguntar o que é a arquitetura clássica, por que ela tem essa capacidade de se adaptar a uma imensa variedade de lugares, culturas e funções e, por fim, como fazer arquitetura clássica. A arquitetura clássica é a arquitetura do humanismo. O humanismo não é tanto uma doutrina filosófica singular quanto um reconhecimento de que doutrinas singulares são, em última análise, incapazes de abarcar a multiplicidade de aspectos da existência humana. Assim como a existência humana é feita de exigências materiais, morais e espirituais variadas, muitas vezes contraditórias entre si, a arquitetura com a maiúsculo, a disciplina, e a arquitetura com a minúsculo, o ambiente construído, também respondem a processos e atendem a necessidades conflitantes. A arquitetura do Renascimento manifesta o seu caráter humanista, sobretudo em dois aspectos, a taxonomia das cinco ordens de colunas clássicas e a tríade vitruviana, geralmente descrita como solidez, funcionalidade e beleza. O chamado homem vitruviano é o símbolo artístico mais icônico do pensamento humanista. A imagem deriva de uma afirmação no Tratado da Arquitetura de Vitruve. Ele diz que o ser humano é a mais perfeita das criaturas por ser a única que pode ser inscrita tanto num quadrado quanto num círculo. O homem vitruviano não é só um argumento pela perfeição do corpo humano. Um argumento da antiguidade pagã, mas que transita bem pela visão da Idade Média Cristã, para a qual o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele também se articula com outros problemas da filosofia europeia, como a quadratura do círculo, a busca impossível pela construção geométrica de um quadrado e de um círculo de áreas iguais, e a relação entre a criação divina e as obras humanas. Portanto, o humanismo significa entender o ser humano como medida de todas as coisas, mas também a criação divina como uma obra unitária, onde o todo é visível nas partes e as partes demonstram os princípios que dão forma ao todo. Esse princípio metafísico é conhecido como a correspondência entre o macrocosmo, o universo entendido como todas as coisas visíveis e invisíveis, mas também as leis que governam esse universo, e o microcosmo, qualquer criatura divina, particular ou obra humana. O rebatimento entre macrocosmo e microcosmo é um conceito que transcende a filosofia europeia. Ele está presente em várias culturas edilícias desde a China e da Índia até as Américas. No caso específico do Renascimento Europeu, ele dá ensejo a várias analogias arquitetônicas bem específicas. A mais conhecida é o antropomorfismo da arquitetura clássica, a aproximação das proporções e das partes da coluna clássica àquelas do corpo humano. Nós temos vários exemplos desse pensamento nos séculos XV e XVI. Talvez a mais conhecida seja a série de desenhos manuscritos produzida pelo engenheiro militar e teórico Francesco de Giorgio Martini entre 1480 e 1490. Para além dessa analogia simples, que é derivada do Vitruvio, o Martini propõe várias associações originais da figura humana com edificações inteiras, tanto em planta como em elevação e, por que não, também em cidades fortificadas. A interpretação das afirmações do Vitruvio sobre o antropomorfismo é apenas um dos terrenos onde o humanismo da arquitetura se manifesta. Os dois legados da interpretação humanista do Vitruvio que foram mais consequentes no longo prazo são, sem dúvida, a chamada tria de Vitruviana e a teoria das ordens clássicas. A teoria das ordens aparece articulada por inteiro na forma em que é familiar para nós hoje em dia, perto da metade do século XVI. A sua expressão mais famosa é a regra das cinco ordens da arquitetura do Vignola, talvez o tratado de arquitetura mais vezes reeditado, mais consultado e mais imitado dos últimos 500 anos. A teoria das ordens expressa a busca dos arquitetos do Renascimento por um sistema, por assim dizer, perfeito, livre de contradições. A taxonomia das cinco espécies de colunas clássicas, com os seus elementos complementares, sintetiza no seu tempo mais de um século de experimentação. A partir desse esforço, a regra propõe modos de montar uma composição clássica simples e coerente. Justamente porque o seu objetivo é a solução desse problema prático, várias regras propostas por diferentes autores ao longo do tempo podem existir lado a lado, com ligeiras discrepâncias entre si. A taxonomia das ordens é um expediente prático para executar composições clássicas coerentes, governadas por uma regra geral simples. Mas a reflexão sobre a natureza da arquitetura acontece tanto na prática, negociando e resolvendo os conflitos durante o processo de projeto e de execução, quanto no discurso teórico. O aumento do interesse intelectual no tratado do Vitruvio, a partir do século XV, dá os parâmetros de base para os debates que se desenvolvem em torno dessa questão. Um dos elementos centrais nesse discurso teórico é a chamada tria de Vitruviano, a determinação de que a arquitetura deve equilibrar os requisitos da solidez construtiva, da utilidade funcional e da beleza formal. Para a filósofa e historiadora da arquitetura Françoise Chouet, o tratado da arte edificatória do Albert tem um papel de discurso instaurador na teoria da arquitetura europeia. Mas esse tratado também se insere numa longa tradição de discussão sobre a arquitetura dentro do campo da retórica clássica e da filosofia escolástica durante o período medieval. A introdução na Europa, em meados do século XV, da imprensa de tipos móveis, que é uma invenção coreana difundida pelos mongóis, multiplica a intensidade e o alcance desses debates. Veneza, com as suas centenas de casas de edição, se torna, no final do século XV, um dos principais centros de difusão do pensamento arquitetório. Ser auf, em meados do século II. E aí Legenda Adriana Zanotto